Olá amigos, se você quer que Ira puna Afif e também se quer que Orun peça novamente a Ira em casamento, vamos apertar o botão curtir e ver nosso número. Ira punirá Afif e Ekta morrerá? Como Orun aprenderá a verdade sobre Sara? Por que a vida de Aziz mudará? Aqui respondirei todas as suas dúvidas, amigos. Vamos para o novo episódio da série Ezarets. No novo episódio de Ezarets, Ira questionará a decisão de Sara de não beber leite e descobrirá a verdade, porque Sara contará a Ira que ela dormiu depois de beber leite. Ira também soube que Satan e Afif invonenaram Sara. Ira imediatamente colocou o sultão em seu lugar. Depois o Ira irá ter com Afif e ameaçá-la, dizendo-lhe para se afastar da minha filha. De agora em diante, Afif planejará prejudicar Sara antes de prejudicar Ira, porque Afif vai pensar que ia sim eliminar a Ira, mas neste processo a verdade emergirá. Por que Ekta contará a Orun todos os fatos antes de morrer? Como resultado do teste de DNA, Orun descobrirá que Sara é sua filha. Então, no final, Orun aprenderá que Sara é sua própria filha. Um período de arrependimento começará para Orun e ele tentará compensar todos os seus erros. Por esta razão, quando Orun souber desta verdade, punirá imediatamente Afif e expulsará da mansão. Porque Afif é o responsável por toda a dor que Ira e Orun vivenciaram. Afif nunca sairá da série sem pagar o preço pelo que fez. Então Afif será obrigada a viver nas ruas. E Afif vai precisar de um pedaço de pão. A partir de agora, veremos Ira e Orun se casarem e serem felizes. Claro, primeiro Orun compensará todos os seus erros contra Ira. Sara finalmente poderá acheitar Orun como seu pai. Elif voltou para a casa de Aziz por causa do pai. Mas Elif nunca conseguirá lidar com a traição do pai e ficará muito triste. Aziz também insultará Elif e a humilhará. Aziz dirá a Elif que nunca tocará em alguém como você. Elif continuará a chorar e manterá o silêncio. Mas no último episódio, o pai de Aziz adoeceu e ia machucar Aziz. Mas Elif conseguiu recuperar o atraso no último minuto e acalmar o velho tio orando. Com o passar do dia, Aziz verá o coração puro de Elif e a libertará. Então Aziz se apaixonará por Elif e desejará se casar com ela. Então, como você acha que Orun descobrirá a verdade sobre Sara? Aguardarei seus comentários abaixo. Então chegamos ao final desta sessão, amigos, para mais vídeos. Não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar as notificações e deixar seus comentários. Cuide-se. Até mais.